Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Gisele Lobo e no vídeo de hoje é para falar que eu resolvi mudar. Então, o que acontece? Hoje, se eu tô olhando aqui naquela ideia, hoje é dia 14 de fevereiro de 2024. E hoje, eu fui lá na farmácia, né? Porque, assim, há um mês atrás eu fiz o exame e aí a minha diabetes, eu descobri que eu tenho diabetes. Então, eu preciso me cuidar. Só que eu não estava me cuidando, né? Então, eu tinha que pesar também, né? Preciso eliminar peso, mas eu não sabia quanto eu pesava. E toda vez eu falava, vou passar na farmácia. A verdade é que de segunda a sexta, quando eu estou voltando do meu trabalho, eu já passo. Eu passo em frente à farmácia, só que eu não queria voltar. Era só voltar uns cinco minutinhos, pesar e ir embora. Mas eu sempre ficava adiando, deixava para depois, deixava para depois. E aí, hoje, né? Não sei porquê, hoje eu decidi ir lá e pesar. Não sei porquê, já que eu tenho que comprar um caderno, né? Para o Bernardo, né? Porque as aulas dele voltam amanhã, dia 15. Então, já estou aqui na rua mesmo, vou passar na farmácia. E eu estou com 87,5 kg. Isso. Eu pensei que eu estava mais, então até... Assim, não que seja bom, claro que não, né? Porque o meu peso tem que ser 55. Alguns médicos falam que eu posso pesar até 60. Outros falam que não, que eu tenho que pesar 55 mesmo, né? Só que eu estou com 87,5 kg. E eu preciso eliminar. E uma das minhas metas para este ano é conseguir eliminar peso. Certo? Conseguir emagrecer. Só que, é claro, eu preciso fazer um esforço, né? E a verdade é que eu não estava fazendo esforço nenhum. Só que aí eu ganhei umas roupas da minha irmã. Porque ela nos convidou para ir no Sesc. E eu não tinha roupa para ir no Sesc, né? Um calor imenso. Eu falei, eu não tenho roupa. Ela falou, ah, coloca a roupa de fazer caminhada. Falei, mas eu não tenho roupa de fazer caminhada. Não tenho roupa de ginásio, essas coisas, nada disso. Fazer exercício, nada. Ela falou assim, tá bom, vou comprar. E aí, eu fiquei até com medo, né? Fiquei com vergonha, porque eu não gosto de usar short curto. Falei, pronto. O short dela, não que seja curto, curto, né? Mas, eu não uso o tipo de short que ela usa. Falei, pronto. Aí, até me assustei, mas depois que eu vi, ela comprou para mim uma bermuda. Eu chamo de bermuda, porque vai até o joelho, né? E duas calças. Uma calça bailarina e uma outra calça leg. O que muda é a barra, sabe? Mas o tecido é o mesmo. Tanto da bermuda, das calças, o mesmo tecido. E uma camiseta, deixa eu ver se eu consigo. E essa camiseta aqui. É que eu acabei de fazer exercício, tá, gente? Então, sim. Eu só tenho essa camiseta, aí eu tenho a bermuda. Acho que não dá para... É um tecido molhinho, tá vendo? De fazer exercício mesmo, de academia mesmo, né? Então, eu tenho essa camiseta, a bermuda e duas calças. Então, eu falei assim, ah... Então, eu vou começar a fazer exercício em casa mesmo. Decidi isso hoje, inclusive. Agora são... Duas e vinte e oito. Então, eu já fui comprar o caderno do Bernardo. Então, nesse trajeto de comprar o caderno do Bernardo, eu demorei aí em torno de uma hora. Então, eu coloquei assim... Como eu passei na farmácia, na papelaria, não demorei nem dez minutos. Mas eu coloquei dez minutos, assim. Então, eu penso que eu fiz em torno de quarenta minutos de caminhada, né? Vinte minutos para subir e vinte minutos para descer, assim. Né? Então, eu fiz quarenta minutos de caminhada. Aí, quando eu cheguei em casa, eu fiz mais uns vinte a trinta minutos. Vinte a trinta minutos porque o vídeo tem alongamento, ó. Eu acho que foram vinte minutos. Ger-ger... Eita! Vinte minutos de exercício. E eu vou deixar o link dos exercícios que eu fiz. Vou deixar aqui na descrição. É um canal do YouTube. Foi assim que eu cheguei. Hoje mesmo, assim que eu cheguei. De lá da papelaria. Eu já entrei no canal. Fiquei procurando um canal. Até que eu não conheci esse canal. Eu fiz o exercício de hoje. E eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser ver como é que é. Para quem quiser ver como é que é. Quiser fazer também. Amanhã é uma quinta-feira. Eu não sei. Eu estava pensando em fazer exercício segunda, quarta e sexta. Né? Porque eu vou ter que fazer exercício à noite. Porque eu trabalho o dia inteiro. Se eu consigo fazer exercício de madrugada. Aí, não sei se vai dar muito certo. Acho que eu vou ficar muito cansada, né? Então, eu prefiro fazer à noite. Quando eu chego do trabalho. Então, eu estou pensando em fazer segunda, quarta e sexta. E aos sábados e domingos. Porque aí, ou se tiver feriado, emenda, eu também faço. Em casa, né? Aliás, já vai ser feito em casa. Mas a diferença é que eu vou ter mais dias para fazer. Por exemplo, sábado e domingo dá para fazer. Porque eu estou em casa o dia inteiro. Durante a semana, como eu trabalho, então eu faço segunda, quarta e sexta. Então, vocês entenderam aí, né? Agora deu para entender. E aqui, olhando as minhas coisas de papelaria, eu encontrei esse caderno. Então, esse caderno vai ser assim, ó. Olha aí que ele está. Assim, ó. Eu vou anotar aqui. Eu vou anotar aqui nesse caderno, por exemplo, o dia de hoje. Hoje é dia catorze. Aí, eu vou anotar aqui o exercício que eu fiz. Eu vou colocar a minha caminhada de quarenta minutos, sim. Porque eu procuro andar o mais rápido possível, né? Eu não fico andando devagar. Procuro o meu máximo, até que eu fico cansada mesmo. Então, eu vou colocar aqui a minha caminhada de quarenta minutos. Vou colocar aqui de exercício. No vídeo estava escrito que era cardio. Trinta minutos de cardio. Mas, como teve exercício que eu não consegui fazer direito. Tem um exercício que eu fiquei muito cansada e eu não consegui terminar. Porque hoje foi o meu primeiro dia. Eu estava muito sedentária. Sedentária, sim. Eu ficava deitada. Né? Porque mesmo mexendo no celular, trabalhando pelo celular, eu fazia deitada. Eu fazia só... Eu fazia só... Eu só ficava sentada aqui na frente do computador trabalhando. Então... Eu não fazia muitos movimentos, né? Então, isso é uma vida muito sedentária. Sedentária. E a partir de hoje, eu quero mudar isso. Então, no exercício, como eu não consegui fazer direito, eu vou colocar vinte minutos de exercício. Então, vou colocar trinta minutos. Vinte minutos de caminhada. Vinte minutos de caminhada. Eita, gente! Peraí, peraí. Quarenta minutos de caminhada e mais vinte minutos de exercício cardio. E aí, eu tenho que procurar um exercício pra eu fazer na sexta-feira. Porque aí não é cardio de novo, né? Eu vou pesquisar mais sobre isso também, um tipo de exercício, porque você tem que ir intercalando, né? Eu também vou pesquisar exercício pra fazer em casa. Porque eu não vou fazer na academia, não. Vou fazer em casa mesmo. É porque eu não tenho tempo de ir na academia. E vocês sabem que nós temos outros projetos aí, aqui no canal. Então, eu preciso muito economizar. Eu quero economizar. Tudo que eu for mostrar pra vocês em relação à minha dieta. Dieta não, né? Dieta eu acho que fica muito pesado. Reeducação alimentar. Reeducação alimentar. Eu vou mostrar pra vocês em vídeos. A minha evolução. Posso atualizar cada semana pra vocês, né? Porque aí eu acho que fica bem legal, né? E aí eu mostro em vídeo pra vocês, tá bom? Sempre vou gravar o vídeo aqui. Também vou anotar aqui a minha alimentação do dia. Ou se acontecer. É claro que eu não tenho que pensar assim, ah, vou comer besteira uma vez ou outra que eu tô fazendo exercício. Claro que não. Primeiro que não é exercício na academia. É exercício em casa. Né? Então, eu não vou ter um acompanhamento de um personal. É claro que tem que ter um acompanhamento de um personal. Mas, no momento, eu não tenho condições de pagar um personal e nem de pagar a academia. Então, eu vou fazer em casa mesmo. Mas eu vou estudar muito sobre isso, né? Vou ler os tipos de exercício que eu preciso fazer. Os específicos pra fazer em casa. E aí eu vou mostrando pra vocês como é que eu estou fazendo. O de hoje eu não gravei. Porque a primeira vez que eu tô fazendo, eu tava muito cansada mesmo. Eu tinha uma coisa que eu não consegui fazer. Mas, nos próximos, eu vou mostrando pra vocês como eu tô fazendo. Tá? E aqui eu vou anotar a minha alimentação. Então, por exemplo, sobre a alimentação que eu estava falando, né? Se acontecer... Ah, hoje eu comi um doce. É pra comer doce? Não. Primeiro, eu não posso comer doce porque já está constatado lá no exame que eu sou diabética. A minha diabética fica em torno de 130, 150. Só que se ela sobe, eu não passo mal. Eu não sinto diferença, né? Mas, geralmente, é até 150. Mas já chegou a 170 e pra mim não fez diferença de nenhuma. Não passei mal. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Mas, se acontecer de eu comer alguma besteira, alguma coisa fora da minha reeducação alimentar, muito assim, nossa, né? Muito gordurosa. Aí, eu vou anotar aqui. Aí, eu vou passando pra vocês. Só hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Né? Não... Claro, né? Não é pra eu fazer. Mas, eu tenho que falar a verdade pra vocês. Não vou mentir e falar, olha, eu só comi salada essa semana. Não, né? Se eu tiver feito algo que eu não poderia ter feito, eu vou ser sincera com vocês e eu vou avisar também. Então, se você chegou até aqui, quero pedir o seu like. E se você ainda não é inscrito, quero pedir que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Toda semana eu vou ter um vídeo atualizando pra vocês, né? Em relação à minha reeducação alimentar, exercícios. E também quero te convidar pra ir lá no canal e verificar os outros vídeos.